A Câmara Municipal de Balsas aprovou através de uma sessão extraordinária o projeto de lei que cria o programa habitacional denominado como Casa Querida. O projeto Casa Querida é um projeto histórico do nosso município. Eu desconheço nos nossos, dos 217 municípios do Maranhão, é um município que vai realizar com recursos próprios quase de 100 a 140 casas por mês. Nós aprovamos nas últimas semanas o projeto que cria o crédito adicional. O passo seguinte foi a criação do projeto e agora hoje foi realizada uma sessão extraordinária para a criação do projeto dos critérios de seleção das pessoas contempladas. O próximo passo após essa aprovação é o processo licitatório da empresa que irá ser contemplada com a construção dessas casas que vão ser aí um residencial, na verdade, com toda iluminação, infraestrutura, as casas, urbanização, como tem que ser realmente. A Prefeitura irá investir 10 milhões de reais por ano para a construção das casas populares, que poderão beneficiar aproximadamente 140 famílias. Famílias de baixa renda, o principal critério são aquelas famílias que a renda per capita seja até dois salários mínimos. Então nós seremos muito criteriosos na questão desse cadastro. Então é um programa de iniciativa do Executivo com recurso próprio do Tesouro Municipal, diferente do Minha Casa Minha Vida, que não haverá contrapartida. Aquela população, aquela família que for contemplada, ela não terá obrigação nenhuma de fazer uma complementação ou um financiamento para ter o direito à moradia popular. Presente na sessão, a primeira-dama e deputada estadual eleita, a doutora Viviane Coelho, falou sobre a dedicação do município em criar um programa de moradia popular com recursos próprios. Isso mesmo, já foi votado, acabei de saber que foi votado por unanimidade esse projeto e agora estão olhando os critérios, votando os critérios desse programa, um programa muito importante. Eu fiz parte da pasta da Secretaria de Assistência Social e falava muito sempre da importância. Quantas vezes fui com o nosso gestor, doutor Eric, em Brasília, ver se tinha possibilidade de ter programas federais, geralmente eram programas federais, como Minha Casa Minha Vida. Infelizmente, nesses seis anos de gestão, não fomos contemplados e agora o governo resolveu, com recursos próprios e com total aprovação dessa casa, da Câmara, aprovar esse projeto, que com certeza será um benefício social muito grande para os balsenses. A votação foi unânime. Todos os vereadores presentes na sessão aprovaram o projeto. Exatamente, hoje o nosso município tem mais de seis mil pessoas cadastradas, que precisam e necessitam de moradia. E esse projeto do governo municipal, ele vem aí para contribuir, ajudar a diminuir essa fila de espera. Serão 140 moradias durante todo o ano e a gente acredita que esse número aí tende e pode aumentar. O que depender da Câmara de Vereadores, nós vamos estar lutando para as pessoas que realmente precisam, que sejam as beneficiadas, bem como também que esse número de casas aí aumentem e que o município possa proporcionar aí mais do que 140, porque a gente sabe que a demanda é muito grande, a população precisa e necessita. E é um interesse, uma luta de todos os vereadores e do Poder Executivo ver esse problema solucionado no nosso município. E todos os vereadores ressaltaram a importância da criação desse projeto de moradia, onde beneficiará centenas de famílias aqui na cidade. Com certeza o Alain da Marisol é favorável, porque vai beneficiar pessoas que não têm condições de comprar sua casa própria e de construir sua moradia. Então com esse projeto vai beneficiar várias famílias de baixa renda que não têm condições de adquirir a sua própria residência. O Alain da Marisol é favorável a esse projeto. Com certeza somos favoráveis a esse projeto, principalmente porque traz melhorias, beneficia aquelas pessoas, principalmente que não tiveram oportunidade ou não foram sorteados em programas passados de moradia popular.